Para o incentivo da contratação de jovens aprendizes, o Ministério Público do Trabalho lançou um Fórum Estadual de Aprendizagem. O objetivo desse fórum é exatamente esse, para que todas as pessoas, todos os entes que trabalham com essa temática possam se articular, para que nós possamos conhecer quais as demandas das empresas e dessa forma, juntamente com o Sistema S, com as entidades formadoras, como as entidades sem fins lucrativos que lidam com a aprendizagem, para que nós possamos montar os cursos de aprendizagem e dessa forma, cobrar das empresas a inserção dos jovens no mercado de trabalho. O fórum será permanente e conta com diversas parcerias. Atualmente, a Paraíba conta com o Sistema S, que são os entes que fazem o Sistema S, que é o Senac, Senai e Senat. Os três já atuam na aprendizagem. Além desses, temos também algumas entidades sem fins lucrativos, como o CEE, o Projeto Beira da Linha e o Senac. Então, atualmente, contamos com essas parcerias para desenvolver os programas de aprendizagem no Estado da Paraíba. Nós buscamos as parcerias junto às empresas, justamente para estar incluindo os jovens que hoje estão em vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Agora, fica a expectativa dos bons resultados daqui por diante. O Ministério do Trabalho, o Ministério Público, o Ministério da Educação tem participado com a gente em nível nacional e em alguns estados também. As instituições formadoras são responsáveis pela oferta dos cursos. Então, dá um resultado muito grande. Então, a fiscalização, por mais que seja incrementada e é necessária, ela jamais vai dar conta do cumprimento espontâneo da legislação, do cumprimento em favor do desenvolvimento do país. Então, é fundamental. Obrigado. Obrigado. Obrigado.